A gente estava falando aqui dos não votos, né? A grande questão também que a gente vai trazer agora com as prefeituras definidas são as não prefeituras, digamos assim. Eu estou forçando um pouco a mão para conectar um assunto com outro, mas é pelo seguinte ponto. Os partidos têm ali o mapeamento, as suas contagens dos resultados, se o desempenho foi positivo ou se não foi tão bom assim. E o que a gente vai separar agora são alguns mapas dos cinco maiores partidos, mais o PT, para mostrar onde eles ganharam pelo menos uma prefeitura ou onde eles não ganharam nem sequer uma prefeitura. A gente vai mostrar a nossa primeira tela aqui. O PT venceu pelo menos uma prefeitura em 19 estados brasileiros, ficou de fora de sete estados brasileiros. É o mapa com a cor vermelha ali do lado esquerdo da sua tela. O partido do presidente Lula não conseguiu eleger nenhum prefeito em estados importantes da região norte e centro-oeste. de todos os estados em que o PT venceu alguma prefeitura, apenas em um deles foi... Na verdade, o que o PT conseguiu... Por exemplo, você vê ali Mato Grosso, Mato Grosso do Sul não elegeu nenhum prefeito. Se tivesse ganhado Cuiabá, teria pelo menos fincado uma bandeira na capital de Mato Grosso. Como não conseguiu ganhar nesse segundo turno, a vitória foi de Abílio Brunini do PL, ficou sem nenhuma prefeitura. O mesmo acontece no Acre, em Rondônia, Roraima e Amapá. Vai lá, Roraima e Amapá são estados com poucas prefeituras. Mas até no Espírito Santo, o PT ali na região sudeste também não tem um prefeito sequer. Muito curioso que o PT já foi governo ou de capital, por exemplo, de Vitória, ou do estado, como Mato Grosso do Sul, e agora com essas manchas de vazios de poder no mapa dos estados brasileiros. Do lado, o contraste com o PL. O PL conquistou prefeituras em 23 estados do país. No primeiro turno, não tinha feito nenhum prefeito em Roraima, de novo, um estado com poucas prefeituras. E tampouco tinha feito prefeitos no estado do Piauí, um estado governado pelo PT de Rafael Fonteles. Se tivesse vencido em Fortaleza, o PL teria fincado uma bandeirinha na capital cearense. Como acabou perdendo, o André Fernandes não conseguiu ganhar, perdeu por pouco, mas perdeu para Evandro Leitão. O PL também fica com esse vazio, nenhuma prefeitura no estado do Ceará. A gente vai seguir nessa mesma toada, agora olhar o campo oposto. MDB e progressistas, PP, os únicos partidos que gabaritaram, elegeram pelo menos um prefeito em todos os estados do Brasil, os 26 estados. Neste segundo turno, destaque para os MDBistas, no caso do MDB, Ricardo Nunes em São Paulo, Sebastião Mello, Porto Alegre, Igor Normando em Belém. E o PP, que conquistou duas capitais, não havia vencido nenhuma no primeiro turno. Cícero Lucena, na Paraíba, Campo Grande, mantendo a prefeitura de Adriane Lopes. Próximo à tela, PSD, maior partido em número de prefeituras, mas tem dois espacinhos em branco ali, como você pode ver no mapa. Lá na região norte também, Roraima, de novo com a ressalva de ser um estado com poucos municípios, menos de 20 municípios. Então, a disputa acaba sendo mais difícil, mas num estado já um pouco mais volumoso, apesar do território pequeno, que é o estado de Alagoas. O PSD não tem nenhum prefeito nas Alagoas. O União Brasil, um dos partidos que também lidera e está no top 5 de mais prefeituras Brasil afora, também fica sem Roraima e ficou sem Mato Grosso do Sul. poderia ter fincado a sua bandeirinha no estado se Rose Modesto tivesse vencido, acabou não conseguindo a vitória na capital sul-mato-grossense.